Música Batidão do Eletrofunk Guarapuava, Paraná Prepare-se, prepare-se Vem aí! Batidão do Eletrofunk Dia 6 de setembro, no centro de eventos Guarapuava Batidão do Eletrofunk Aventura da festa com DJ Severino e DJ Baixinho Na sequência, no comando da festa DJ Lucas e DJ Leandro O melhor do Arrocha Dance e Eletrofunk Eletrofunk, dia 6 de setembro No centro de eventos Guarapuava Alto da 15 Ingressos, a venda ABS veículos Cachorrão prensado, ideal supermercado E pastel 7 Antecipado, masculino 10 reais E feminino free até a meia-noite Batidão do Eletrofunk Todos os ritmos, em uma única noite Dia 6 de setembro Batidão do Eletrofunk Fica maluco? Respeito morto Ó, batente alto Realização DJ Lucas Realização DJ Lucas